Boa Tarde Pessoal Estou filmando aqui hoje a Praia de Valneve do Rio dando um rolê aqui pela Vila Atlântica Domingueira 36 graus no momento Praia lotada e eu vou filmando aqui pra vocês Mar limpo Bastante gente A gente tá praia hoje ó Bastante gente A CIDADE NO BRASIL Quanto mais perto do centro, mais gente vai se acumulando na beira da praia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL